Boa noite, Sr. Presidente de França, Vice-Presidente Armando Júnior, Primeiro Secretário Val, novos colegas vereadores, todo o público aqui presente. Quero registrar aqui a minha satisfação em ter hoje o índio Xucuru sendo eleito presidente da Câmara. Vocês não imaginam a grandeza que isso vem trazer para o nosso coração, para o nosso povo Xucuru. Eu acredito para o companheiro também que está aqui, que também é um índio Xucuru, um companheiro Biá, apesar de ter muito povo que ele administra, toma de conta, não é porque ele pensa um pouco diferente de nós que a gente discorda de suas ideias, que defende o seu povo. Então o povo Xucuru está de parabéns, acredito que o território Xucuru está estremecendo por essa vitória que nós conquistamos aqui. E essa foi uma vitória do povo Xucuru, porque trouxe a essa casa dois vereadores, e por que não dizer três, porque o companheiro Biá que está aqui também, eleito vereador, também é Xucuru. Então isso é muito importante. Agradecer aos novos colegas vereadores que votaram na nossa chapa, que acreditaram nas nossas ideias. E daqui para frente, com certeza, a gente vai trabalhar com transparência, como disse aqui o presidente eleito, sem discriminar ninguém. Vamos fazer uma gestão partilhada, onde todos participem. Não vai ser uma gestão fechada. Pode ter certeza que os novos colegas, mesmo na chapa que votaram aqui do presidente Tito França, que conduziu essa casa durante esses dois anos, nós também vamos trabalhar com transparência, com humildade, e defender os interesses do nosso povo, por que não dizer, de pesqueira que daqui nós representa. Também para agradecer aqui essa chapa do presidente Tito França por esses dias que estivemos juntos. Também para agradecer a todos vocês que votaram, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, para todos os colegas vereadores, para o público aqui presente, para os nossos eleitores que nos votaram, para toda a população pesquerença, e aqueles que não conseguiam o seu objetivo em 2014, que 2015 seja um ano de paz e muita felicidade para todos nós. Então com essa noite de hoje era só, e muito obrigado, e viva o povo Xucuru. Vou passar a palavra para o senhor presidente, Álvaro Levando e Marcelo Júnior. Só uma questão, senhor presidente, eu gostaria que a vossa excelência convidasse a vereadora de Poçan, a vereadora Irasena, também hoje eleita presidente da Câmara de Vereadores do município de Poçan, para fazer parte aqui do nosso plenário. Vereador Irasena, esteja convidado, por favor. Estamos orçando aqui a cadeira, e com o vereador. Vereador Márcio, conduza o vereador Irasena. Vereador Irasena, seja bem-vinda à Casa Mês Galvão, que possamos nos encontrar mais vezes para trocarmos ideias, porque podemos fazer melhor para a nossa população. Mas, senhor presidente, vereador Irasena do França, primeiro secretário, demais vereadores, na pessoa do meu amigo e ex-assessor Marcílio Júnior, eu cumprimento todos os presentes. Queria cumprimentar o presidente do eleito, vereador Irasena do Senhor Chocobu, primeiro índio na história de pesqueira, a assumir a presidência da Casa Mês Galvão. É uma responsabilidade que vossa excelência traz, vai começar a assumir a partir de 1º de janeiro, mas que pode ter certeza que vai contar com o apoio de todos os vereadores, para que vossa excelência faça uma grande gestão e nós todos juntos possamos fazer com o pesqueira coisas melhores, coisas que venham realmente grandecer a nossa cidade e o desenvolvimento do pesqueiro. Então, quero desejar a todos vocês aqui presentes e a todos os pesquenenses um feliz Natal e um mundo de muita paz e saúde. Obrigado. 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 Obrigado.